O status quo é insustentável. O racismo sistêmico precisa de uma resposta sistêmica. Precisamos de uma abordagem transformadora que enfrente as áreas interconectadas que impulsionam o racismo e levam a tragédias repetidas, inteiramente evitáveis, como a morte de George Floyd. Peço a todos os estados que parem de negar e comecem a desmantelar o racismo, que acabem com uma impudidade e construam confiança, que ouçam as vozes das pessoas afrodescendentes e que enfrentem os legados do passado e ofereceram reparação. Examinamos mortes nas mãos de agentes da lei em diferentes países com sistemas legais diferentes e encontramos semelhanças e padrões impressionantes. Várias famílias me descreveram a agonia que enfrentaram na busca de verdade, de justiça e de reparação. É a angustiante presunção de que seus familiares, de alguma forma, mereceram o que aconteceu. É desconcertante que o sistema não esteja se mobilizando para apoiá-los. Isto deve mudar. Os estados devem mostrar uma vontade política mais forte para acelerar a ação em prol da justiça racial, da reparação e da igualdade, através de compromissos específicos e com prazos determinados para alcançar resultados. Isto envolverá a reimaginação do policiamento e a reforma do sistema de justiça criminal que tem consistentemente produzido resultados discriminatórios para as pessoas afrodescendentes. Somente abordagens que enfrentem tanto as deficiências endêmicas na aplicação da lei quanto o racismo sistêmico e os legados em que ele se baseia farão justiça à memória de George Floyd e de tantos outros cujas vidas foram perdidas ou irremediablemente damnificadas.